Uma situação diferente pode mexer com a motivação dele, com a tomada de decisão dele, de uma forma que ele pare de beber durante uns dias. Se você quer fazer com que você vai parar de beber, eu acredito que você não quer que essa pessoa pare de beber não porque ficou doente, não porque chegou no fundo do poço. Você tem que pensar em outras circunstâncias que podem manter essa sobriedade. É preciso encaminhar esse processo de uma forma que ele tenha outros motivos próprios para parar de beber. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Pergunta para o Vitor. Nesse vídeo, nessa série de vídeos e nesse canal que você está assistindo isso, eu falo sobre estratégias para você levar quem você ama a parar de beber. Dicas, estratégias, você vai aprender sobre isso aqui. O meu nome é Vitor Blasos, eu sou médico-psiquiatra e atualmente eu me dedico exclusivamente a ajudar, a ensinar familiares de alcoolistas sobre como o familiar pode levar a pessoa que ama a parar de beber. Certo? Já tem algumas perguntas aqui. Olá, Luiz. Eu não sei se é bom dia, boa tarde, né? Boa tarde, bom dia. É o horário do meio-dia. Então é o seguinte, vamos lá. Já tem algumas perguntas. Você pode, aqui no Instagram, você deixa nessa caixinha. No Facebook e no YouTube você pode colocar apenas nos comentários que já vai ser suficiente. Eu já vou conseguir observar a sua pergunta e respondê-la. Vamos começar pela pergunta, Ivoneia, Ivoneia. É de seguinte, bom dia. Assisti apenas a live de hoje. Eu acho que é uma seguidora nova, né? Então coloca aqui para mim se você é novato ou veterano. Se você já me acompanha há mais tempo, coloca a hashtag veterano. E se você me acompanha, está começando agora, coloca aqui hashtag novato ou novata. E me diga de que cidade você é, de onde você é, que eu gosto de saber. Então lá, vamos lá. Gostaria de saber como ajudar meu esposo, que está sem beber há vinte e poucos dias, por problemas de saúde, a continuar assim. Estamos super bem. O que fazer para manter? Tá, então vamos lá. Deixa eu tentar te ambientar. Para quem está chegando, essa pergunta talvez seja um pouco complexa. Eu vou tentar simplificar o máximo possível, tá? É o seguinte, o esposo dela está sem beber há vinte dias por conta de um problema de saúde. E essa é uma questão interessante que você entenda de uma forma geral, tá? Olha só. O alcoolista, né? A pessoa que bebe demais, ela não vai sempre ser, olha, qualquer circunstância ele sempre bebe demais. Às vezes, ao longo da jornada, uma circunstância diferente, uma situação diferente, pode mexer com a motivação dele, com a tomada de decisão dele, de uma forma que ele pare de beber durante uns dias. Por exemplo, com um problema de saúde. Tá com um problema de saúde, poxa, a bomba tá explodida, olha, agora eu estou tendo um problema de saúde. É muito mais fácil ficar sem beber durante uma situação dessas. Teve um problema imediato de saúde. É mais fácil ficar sem beber durante essa circunstância. Não garante que vai ficar sem beber, mas olha, por acaso o esposo dela ficou vinte e poucos dias sem beber. O que é isso? Isso é, ele parou de beber por um elemento externo, por um elemento não controlável, por um elemento, inclusive, não desejável. Se você quer fazer que você vá parar de beber, eu acredito que você não quer, se você tiver opções, e você tem, de que essa pessoa pare de beber, não porque ficou doente, não porque chegou no fundo do poço, porque isso pode ser muito grave. Então, você tem que pensar em outras circunstâncias que podem manter essa sobriedade. Esse é um período que, olha, eles estão super bem. Só estar super bem agora é o suficiente para ele parar de beber? Não. É preciso encaminhar esse processo de uma forma que ele tenha outras contingências, ele tenha outros motivos próprios para parar de beber. Mas isso já mostra, a gente pode aprender com essa experiência. Se a gente estiver observando com paciência, olhando de verdade, com perspectiva, a gente pode entender que esta pessoa tem, ela se importa com a saúde. Então, vamos imaginar assim, olha, é muito provável que esse esposo esteja naquela coisa assim, esteja passando por aquele momento assim, de que tem prós e contras para beber, e prós e contras de parar de beber, né? Vantagens e desvantagens. E aí, ele teve um problema de saúde. Opa! A desvantagem de parar de beber aumentou muito. A vantagem de continuar bebendo, continuou ali, mas a desvantagem de continuar de beber, aumentou muito por conta de problemas de saúde. A hora que os problemas de saúde forem embora, aí as desvantagens de beber vão ficar menos nítidas, vão ficar menos aparentes. E aí, as vantagens aparentes de beber tendem a voltar ao mesmo que estava antes, à mesma forma que estava antes. Então, o que acontece? O que acontece, então? A gente faz o seguinte... A gente faz o seguinte... A gente mexe nessas contingências de outras formas. Você que é um familiar, você tem muitas formas de mexer nas contingências para que tenham outras formas de ele desejar parar de beber. Ele ter interesse no processo de tomada de decisão dele, que tenha isso para influenciar ele a parar de beber. E quais outras formas seriam essas? Seriam várias, tá? Como? Deixa eu só simplificar um pouco. Como você vai fazer isso? Através de atitudes cotidianas do seu relacionamento com ele. Através do seu relacionamento de uma forma estratégica. Não é assim, ajudar a parar de beber é simplesmente eu tirar o álcool. Não. Eu tenho que ter em mente que eu tenho que pensar nessas contingências, porque é assim que o hábito de beber vai se formando e sendo repetido. E eu tenho que pensar em como eu posso influenciar para mudar esse curso de ação, esse curso de motivação. Eu falando assim, pode parecer, não sei como isso parece para você, é que na minha cabeça tem várias outras informações junto, é você que está ouvindo pela primeira vez, mas como é que eu vou te explicar isso de uma outra forma? As interações que você tem a ele no cotidiano, agora e depois, vão fazer muita diferença. Por exemplo, quais serão os combinados que vocês vão ter? Qual é a opinião dele sobre o álcool? Aí tem o que, como que você vai lidar com isso? Vai depender de uma seguinte coisa. Como é que está a cabeça dele agora, em relação ao álcool? Quando toca nesse assunto de uma forma adequada, como é que está a perspectiva dele sobre esse futuro? Onde é que ele entende o álcool na vida dele? Será que ele está, porque isso é muito variável, ele pode ter parado de beber durante uns dias, e está pensando assim, cara, olha, é uma oportunidade, era um pontapé que eu tinha para parar de beber. Seria maravilhoso, mas a maioria das pessoas vai ter o quê? Não vai ter isso. Vai estar com uma outra mentalidade. Você vai pensar, olha, beleza, eu vou parar de beber enquanto eu estou mal, e quando eu ficar bem novamente, eu vou voltar a beber. Porque eu bebi durante anos e nunca me deu problema nenhum. A pessoa passa a confundir, a achar que, olha, foi só aquela dose que fez eu ter esse problema. E isso é uma coisa que eu quero que você perceba, que não é meramente o alcoolista sendo louco, ou ele meramente sendo irresponsável. É esse o processo do alcoolismo. É esse o processo que faz ele continuar decidindo beber, mesmo essa sendo uma decisão que atrapalha várias outras coisas que ele até gostaria mais de ter na vida dele. Se ele parou de beber porque teve um problema de saúde, dá para dizer que entre os valores de vida dele, ficar vivo é um valor importante. O que ele ainda não ligou uma coisa com a outra, talvez o suficiente, é que os hábitos dele, do dia a dia, vão precisar mudar para ele se manter sóbrio. Se ele, né, então aí que a gente precisa pensar, daí você precisa pensar em formas de você, através do relacionamento com ele, conseguir fazer com que esse processo de tomada de decisão seja mais voltado para manter esse compromisso, para criar o compromisso de parar de beber a longo prazo. Porque ele criou o compromisso de parar de beber em 20 dias, né? 20 dias. Agora, se a longo prazo ele vai ter esse compromisso, é uma outra coisa. Ele está começando a namorar, ele está começando a conhecer a sobriedade. Está começando a conhecer. Está começando, vamos dizer assim, ele está começando a ficar com a sobriedade. Conheceu a sobriedade e está começando a ficar com ela. Conheceu ela, deu uns abraços na sobriedade, mas ainda não colocou uma aliança no dedo. E o objetivo é fazer com que ele case com a sobriedade. Com o quê? Que ele se comprometa com a sobriedade. Porque quem está só namorando, está só ficando, aí eu já não sei muito disso, porque essa nova geração já está distante de como era na minha época, mas de qualquer forma, quem está só ficando, uma pessoa que está só ficando com a outra, não está namorando ainda, como é que funciona hoje em dia? Até onde eu entendo, tá? Não sou um grande especialista dessa parte. Mas é, a pessoa fica com uma pessoa, se não está namorando, fica com outra também. Não tem compromisso. Então, se ele está 20 dias sobra porque teve um problema de saúde, ele está só ficando com, está conhecendo, está experimentando, não colocou a aliança no dedo. E o objetivo é o quê? Colocar ele para se comprometer mais. Como é que eu faço para ele se comprometer mais? E essas atitudes do cotidiano vão fazer toda a diferença. A forma que você fala com ele, a forma que você reage às coisas que ele faz. Porque você pode ter duas posturas nisso aí. Uma é ser um espectador, olhar que isso está acontecendo, assistir como se fosse um jogo, um esporte que você está assistindo pela televisão, um jogo de futebol, e você pode torcer para um lado, torcer para que ele fique sóbrio, e você é só espectador. Ou você pode estar no campo, ou você pode influenciar diretamente para esse jogo mudar o resultado. E essas são as duas posturas do familiar. Ou ele está na arquibancada só assistindo e torcendo, e muitas vezes até atrapalha o jogador, ou pode ajudar um pouquinho só, mas está só assistindo. Ou pode estar no meio do campo, participando e colocando esse jogo para ganhar. E daí você também precisa estar casada, ou pelo menos se comprometendo cada vez mais com esse objetivo. Percebe? Porque assim como ele está conhecendo a sobriedade, e começando vagarosamente a se comprometer com a sobriedade, o familiar que quer fazer o alcoolista parar de beber, ele também passa por um processo em que ele vai conhecendo o que ele precisa fazer, ele vai entendendo o que ele pode fazer, ele vai aprendendo, e progressivamente ele vai chegar num ponto em que ele vai decidir. ou ele vai se comprometer a fazer mesmo, ou ele vai olhar e vai falar, não, esse caminho não é o que eu quero. Entende? Então é esse processo que se você quer fazer quem você vai parar de beber, você também vai chegar em algum momento, em algum ponto, em que isso vai ser uma prioridade na sua vida, isso vai ser algo que você realmente quer que aconteça, e você está disposta a agir para que isso aconteça. Certo? Vamos ver, tem várias perguntas aqui, vamos ver. Devido a vários problemas... Vamos ver. Devido a vários problemas, nós temos nos encontrado pouco, e agora acabou de brigar com a irmã, que é quem dá apoio, além de mim. Isso pode aumentar as chances para ele querer beber? Mais? Então o alcoolista, ela está contando aqui que o alcoolista brigou com a irmã, e a irmã era o apoio dele. se isso aumenta as chances de ele querer beber? Olha, aumentar as chances, sim, é provável que aumente as chances. Vamos imaginar o cenário. O comportamento de beber é um comportamento que tem a ver com alívios. Alívios. Certas formas de se sentir melhor, certas formas de lidar com emoções, certas formas de lidar com desconforto. Ele acaba bebendo para lidar com vários desconfortos. Vira como se fosse uma pílula mágica. Ah pá, eu estou com uma sensação desagradável, diferente, vai lá e bebe. Esses são gatilhos. Isso, gatilhos. Talvez tenha outras lives que eu falo sobre gatilhos, mas a ideia é essa. Se ele acabou de brigar com a irmã, é possível que isso sirva como um gatilho a mais que aumente as chances dele beber. Porque isso cria mais estresse, cria mais ansiedade. Se ele ainda não está com uma sobriedade sólida, isso pode fazer com que ele tenha dificuldade de tomar a melhor decisão. É igual eu, igual você, qualquer um de nós, que estiver fazendo uma dieta. Dieta não, estiver fazendo uma alimentação saudável. Olha, eu resolvi mudar meus hábitos de alimentação e eu estou tomando boas decisões alimentares dia após dia. E aí a única pessoa que me dava apoio, eu briguei com essa pessoa. Ah, eu vou me sentir ansioso, eu vou me sentir desconfortável. Então pode ser que nesse momento de estresse, eu acabe não tomando as melhores decisões. eu posso acabar adotando comportamentos que não vão me levar aos objetivos que eu quero. Assim como então aumenta o risco, aumenta as chances dele querer beber mais para lidar com essa circunstância, esse gatilho que se apresentou para ele. Dependendo do nível, do estágio da mudança dele. Se ele estiver já em um estágio de ação, já conseguiu conquistar uma sobriedade, já está mais maduro nesse processo, isso não vai fazer ele beber. as chances são de que isso pode claramente não fazer ele beber. Mas se o processo dele ainda não está amadurecido, não está maduro, aí isso pode causar um lapso ou até mesmo uma recaída. Certo? Deixa eu dar uma atenção aqui, pessoal do Instagram também, Facebook, já vou olhar para vocês aí. Olha que interessante essa pergunta. Meu esposo já tentou algumas vezes e hoje ele fala que não consegue. O que é isso? Isso é um processo que acontece no alcoolismo, que acontece nos filmes, que acontece na vida, que acontece com você. Isso não é o especial do alcoolismo, isso é algo da mente humana. Entender isso te dá poder de ajustar o curso desse navio. O que acontece? O esposo dela já tentou algumas vezes e hoje ele fala que não consegue. Qualquer pessoa que já tentou fazer, mudar a alimentação, qualquer pessoa que já tentou, de repente, fazer uma prova, fazer um vestibular, ou até teve uma pessoa que falou assim, olha, Vitor, eu tentei fazer o teste da autoescola, eu tentei duas vezes e eu reprovei, poxa, eu acho que eu não consigo. isso é um pensamento, não é um fato, mas ele é um pensamento que tem por trás dele o medo de não conseguir, a ideia de que não se é capaz. E essa ideia de que não se é capaz, ah, eu não sou capaz, eu não sou capaz de parar de beber. Como é que essa ideia pode ser modificada? Como é que essa ideia pode ser modificada? A partir do momento em que você, por exemplo, pega uma pessoa que tem esse tipo de resistência, porque cada tipo de resistência do alcoolista, tem formas especiais que tem mais chance de funcionar. Essa resistência específica de, olha, eu não consigo, é uma resistência chamada de resignação. É uma resistência chamada de resignação. Ah, outras pessoas poderiam dizer, ah, eu sou velho demais para isso. Ah, eu preciso relaxar de alguma forma. Então, ele está resignado. Como é que a gente ajuda uma pessoa que está resignada? Além de mexer nessa balança de vantagens e desvantagens, para ele beber e parar de beber, a gente pode auxiliar que essa pessoa tenha condições de ficar sóbria mais fácil. Como? Pensa o seguinte, uma pessoa que está fazendo dieta, está mudando a alimentação, na sua casa, um familiar seu, até não seja um familiar seu, e ele está tentando mudar a alimentação, mas ele tentou algumas vezes e não conseguiu. E aí ele olha para você e fala, poxa, eu queria começar a comer mais saudável, mas eu não consigo. O que você pode começar a fazer? Vários princípios da comunicação, enfim, mas uma dica mais direta. Você pode, por exemplo, mudar que tipo de comida tem na sua casa, se você mora com essa pessoa. Você pode convidar essa pessoa para almoçar em restaurantes saudáveis. Você pode, aos poucos, facilitar comportamentos positivos para essa pessoa ter experiências gratificantes com comportamentos de sobriedade. Ou, por exemplo, se você, por exemplo, bebe com essa pessoa, sempre bebeu, e agora você continua bebendo perto dele. Porque já que quem tem problema é ele, não você. E daí, isso vai dificultar, porque ter bebida em casa, ver você bebendo, é um desafio a mais para ele traçar. E isso pode estimular mais ainda essa ideia de que, é uma ideia de que, ah, parar de beber é muito difícil e eu não vou fazer. E perceba que isso é humano. Quem está me ouvindo também, você, talvez, familiar que está me ouvindo, você também pode cair nessa armadilha. E se você cair nessa armadilha, fica difícil tirar ele da armadilha dele, que é aquela coisa assim, ah, Vitor, mas eu já tentei tantas vezes fazer ele parar de beber, mas, ah, eu acho que eu não consigo. Percebe? Então, se liga nessa. Quebra isso em você, primeiro, quebra isso em você com a mentalidade de certa, de persistência, e você também pode começar a facilitar para que isso aconteça de uma forma mais fácil, a sobriedade. Enquanto, o caminho de continuar bebendo segue mais difícil. Certo? Respondi? Me dá um feedback. Está sendo proveitosa essa live, está dando para entender o que eu estou dizendo? São várias perguntas, eu estou tentando selecionar algumas aí para poder falar também, não dar uma resposta meramente qualquer, eu quero dar uma resposta completa, uma resposta o máximo completa possível, com as informações que eu tenho, mas vamos ver, vamos ver aqui, eu estou, vamos ver aqui o pessoal do Facebook. Olha, Vitor, eu tenho uma dúvida quanto ao conteúdo do curso, pois o maior problema do meu filho é droga. ele bebeu muito no passado, onde o levou a um acidente grave, e desde então ele se trata. Ele não bebe quase nunca, mas sempre fica insegura quanto ao alcoolismo. Olha, o curso, ele é voltado, ele é desenhado especificamente, especialmente, para alcoolismo. Não quer dizer que ele não, que os princípios que você aprende aqui, não se apliquem a outras drogas, eles se aplicam, se aplicam, porque são os princípios da mudança do comportamento humano, são os princípios da mudança para você influenciar alguém que você ama que está tendo um comportamento autodestrutivo. Então, tudo o que eu estou falando se aplica nesse sentido. Entende? E agora, uma pessoa que teve um problema, olha, já bebeu muito no passado, chegou a ter um acidente grave, chegou a ficar em coma, hoje faz até acompanhamento, e mesmo assim, ele às vezes bebe. Eu sei que você falou quase nunca. Mesmo assim, ele às vezes bebe. Quase nunca. Mas uma pessoa que chegou nesse nível por conta do álcool, ainda seguir bebendo um pouco, o problema de alcoolismo é significativo ainda. Porque se a pessoa já teve uma consequência tão grave a esse ponto, e ainda segue decidindo beber, significa o quê? Que a mentalidade dela ainda é de seguir tomando atitudes autodestrutivas de consumo de substâncias, de álcool, e até você falou de outras drogas que podem, que não vão ajudar ele em nada. Não é mesmo? Porque é o seguinte, qualquer comportamento autodestrutivo, ele entra, ele causa um impacto negativo para a própria pessoa. Já está lá esse impacto negativo para a pessoa. O que a gente precisa fazer, o que você familiar precisa fazer, é só conseguir organizar ou orquestrar as coisas para que ele entre em contato com esse prejuízo, que na maior parte das vezes a pessoa não enxerga sozinha ou ela demora demais para enxergar sozinha. E quando enxerga não consegue mudar sozinha, sem nenhuma influência. Enfim, deu para entender, né? Então é o seguinte, a pessoa que está usando uma substância, está tendo um comportamento autodestrutivo, por exemplo, isso está limitando a capacidade dela de conseguir outras coisas boas na vida a longo prazo. Porque sempre que a gente adota um comportamento a curto prazo que ele é prazeroso, a tendência é a gente se perder nele. Por exemplo, desde alcoolismo, até, sei lá, jogos no celular, ou até qualquer comportamento, compras compulsivas, são coisas que trazem um alívio imediato, mas que nos afastam, e afastam quem você ama, do objetivo a longo prazo, de ter uma vida mais satisfatória, uma vida mais valiosa. Vamos ver aqui, tem mais uma pergunta. Boa tarde, doutor Vitor. Meu esposo bebe sempre que pega pagamento, aí quer beber todas, ele não sabe beber, ele bebe e começa as brigas, ele bebe como está bebendo água, não sei o que fazer, mas... Seguinte, olha só, seguinte, o esposo, ou a pessoa, ou o alcoolista que bebe quando pega o salário, quer dizer o quê? Como é que acontece, como é que o comportamento de beber se alimenta? Como é que a pessoa continua? Por exemplo, a pessoa estava lá dois meses sem beber, e aí, sei lá, pegou o salário na mão, e aí, com esse salário, ela pegou e gastou tudo em bebida. O que que isso mostra? O que que isso ensina? Ensina que, para essa pessoa ter o dinheiro do pagamento, nesse momento ainda, que ela está com o processo do alcoolismo muito ativo na cabeça dela, a hora que pega dinheiro, é igual, sei lá, uma criança numa loja de brinquedos. Se uma criança está numa loja de brinquedos, o que que acontece? A criança, em geral, ela não consegue calcular que não dá para comprar todos os brinquedos. Por quê? Porque o cérebro da criança, a parte que calcula os comportamentos, é a parte mais, um pouco mais primitiva. porque a parte mais do cérebro de autocontrole ainda não amadureceu. Por isso, são crianças. O alcoolismo tem um pouco desse funcionamento porque é como se ele, na hora que pegasse o dinheiro do pagamento, ele fosse uma criança numa loja de brinquedos. Aí ele fica assim, meu Deus, eu quero comprar todos esses brinquedos. E se a criança tivesse um cartão de crédito, o que que aconteceria? Ela ia estourar esse limite desse cartão. E ia ser difícil para ela se controlar. Por quê? Aí o que acontece? ele vai atender, porque para ele hoje ainda é um gatilho muito grande ter o dinheiro na mão. Ainda. E aí é uma das contingências que pode fazer ele parar de beber. Pensar nisso. Só que agora o que ela me diz é o seguinte também. E começa brigas. Ele bebe como se estivesse bebendo água. Tá. Ele bebe como se estivesse bebendo água. Por quê? Porque o alcoolismo, uma das características do alcoolismo é quando ele começa a beber ele entrar num padrão compulsivo. É difícil e é quase improvável que o alcoolista beba só um pouco e pare. Ele pode conseguir isso algumas vezes mas muitas vezes ele não vai conseguir fazer isso. Porque daí entra num circuito compulsivo. E aí é a parte de doença mais forte do alcoolismo. Aí que é mais difícil para ele controlar. O que vai precisar controlar é antes de dar o primeiro gole. O que vai ser mais fácil de controlar. Então é aí que tem que pensar no processo de tomada de decisão dele. como é que está a vida dele? Por que que isso de alguma forma parece o mais interessante? E aí outra questão importante desse comentário é o seguinte. É que ela está contando aqui que sempre que ele bebe começam as brigas. Brigas. Eu sei. Olha. E aí quem está começando a me acompanhar talvez seja um impacto maior, mas escuta isso. Escuta isso. Guarda aí no seu bolso. Reflete sobre isso. Você vai entender aos poucos melhor sobre isso. brigas, lições de moral ou discussões com uma pessoa que está embriagada já bebeu. Pô, vou brigar com a pessoa. Isso não vai te ajudar. Não vai te ajudar. E não vai aumentar suas chances de fazer ele parar de beber. Quando ele bebeu não é o momento para... Não é o momento mais ideal para conversar, para ter brigas e discussões. Então é o seguinte, você que não bebeu, você pode, de alguma forma, pelo menos evitar as brigas naquele momento. Porque essas brigas só vão te desgastar, só vão te fazer sofrer e só vão criar depois você talvez se sentindo mais culpada ou ele se sentindo mais coitadinho porque brigaram com ele e daí você acaba presa num ciclo todo atrapalhado. Então assim, se o seu comportamento em resposta a ele beber é brigar, você está ao mesmo tempo se desgastando demais e dando um poder para ele incrível de te controlar. com o álcool. E eu sei que parece, ou ele bebeu, eu vou lá tirar satisfação com ele, eu vou lá dar uma lição de moral para ele. Só que o que acontece, essa é a armadilha, essa é uma das armas do nosso inimigo alcoolismo. Essa é uma das armas dele. Ele te bota essa armadilha e você cai igual um pato. Querendo, ah, vou brigar com ele porque quando você briga com ele, você começa a trazer todo um tom de proibição que fala a respeito de liberdade e daí o assunto não tem mais a ver com o álcool e o assunto aí não tem mais a ver com as contas da casa, aí o assunto não tem mais a ver com as preferências de cada um, o assunto não tem mais a ver com o relacionamento com a vida, com a realidade. E vira simplesmente uma disputinha infantil sobre quem está mais certo que o outro, sobre quem é melhor que o outro, sobre quem tem a razão. E se você quer fazer quem você vai parar de beber, você vai precisar conhecer o território inimigo para você não pisar nas minas terrestres. Brigas são minas terrestres porque vão fazendo o alcoolista ter menos motivação interna para parar de beber e vão fazer você ficar mais desgastada e você não vai ser ouvida. E aí o resto das coisas que você for falar para ele, ele vai estar sempre defensivo contra você. Ah, meu Deus, de novo, lá vem ela, não encheu o saco. Por quê? Porque ele próprio não conhece o alcoolismo, provavelmente. Ele próprio não conhece, ele próprio não entende essa dinâmica, ele faz isso meio sem pensar. porque de alguma forma o contexto dele tem sido mais favorável para ele beber do que para parar de beber. E daí isso não chama tanto a atenção da forma certa. E quando chama a atenção, chama a atenção através de brigas, o que deixa tudo confuso. Então se você quer fazer ele parar de beber, você quer viver uma vida em sobriedade, quer não se preocupar mais com isso, quer poder confiar que quando ele receber o pagamento ele não vai beber, você precisa pensar sobre essas coisas, sobre como fazer com que essa realidade do alcoolismo fique mais visível e a sobriedade mais interessante, pensando em como os hábitos acontecem no dia a dia, no cotidiano. E o familiar é a pessoa que tem mais poder, mais poder do que um profissional, mais poder do que sei lá, do que muitas coisas. Tem pesquisas que comparam, tem uma pesquisa bem interessante que compara até o poder do familiar quando o familiar sabe agir da forma certa em relação a melhor e tem uma eficácia comparativa em pesquisas científicas que é comparável ou maior. As pesquisas mostram que é no mínimo comparável ou provavelmente maior o poder que existe para um alcoolista parar de beber quando o familiar conhece como lidar com ele, quando o familiar sabe lidar com as circunstâncias do alcoolismo, quando o familiar sabe fazer quem ama parar de beber. Isso é uma habilidade treinável, treinável. E é a forma mais rápida de um alcoolista parar de beber e se manter sóbrio. Beleza? O que mais? O que mais? Aí tem outra pergunta. Tem várias perguntas aqui. Vamos ver. Olha só o que ele está dizendo. É verdade. Ele tem razão. Olha, ele está dizendo assim. Quando eu brigo com o meu marido ele responde fica aí besta batendo boca com o bêbado. Cara, é louco, né? Mas ele tem razão. Mas olha só. Vamos olhar para isso com calma. Vamos olhar para isso com calma. Por que você briga com ele mesmo às vezes você sabendo que isso não é o mais interessante para você? Por que brigar com ele alivia para você num prazo imediato? A curto prazo você vai lá e desabafa. Poxa, que coisa horrorosa está acontecendo? Deixa eu reclamar. Deixa eu me expressar neste momento. E vou fazer isto imediatamente. O que acontece? Você acaba tendo uma recompensa imediata por um comportamento que não é aquele que vai levar você ao objetivo que você quer. É tipo comer um brigadeiro quando você quer se alimentar de uma forma mais saudável. Um brigadeiro, negrinho, não sei, o doce de chocolate que cada país, cada estado tem um nome para isso, mas no Rio Grande do Sul é negrinho, no resto do país é brigadeiro. Porque quando você briga com ele é uma recompensa imediata. E aí você tende a repetir esse comportamento mesmo que você saiba que ele está te afastando do seu objetivo a longo prazo. Então você percebendo que isso acontece, que isso é um mecanismo do cérebro humano, você consegue já entender como é que o alcoolismo vai se formando através de hábitos. Hábitos que trazem benefício a curto prazo e não tanto a longo prazo. E que o movimento é para causar comprometimento a longo prazo. Esse compromisso com a realidade, esse compromisso com o longo prazo que cria o amadurecimento necessário para conquistar uma sobriedade sólida e a forma mais rápida e eficaz para fazer isso acontecer. Então, né? Você vê que daí o que acontece? Vitor, então quer dizer que eu, para eu poder fazer a pessoa que eu amo parar de beber, eu sou obrigada a mudar? Obrigada não. Obrigada não. É, mas eu acredito que é o caminho mais rápido, é o caminho mais fácil e é um caminho que você pode optar. É igual, daí quem pensa assim, é igual quem fala assim, o alcoolista quando quer começar a parar de beber. Talvez já tenha dito para você, olha, eu até quero parar de beber, mas se eu tiver que me afastar dos meus amigos, talvez eu não vá querer parar de beber, porque seria muito difícil. Por isso que a gente está falando aqui sobre o compromisso. Porque no meio do caminho de qualquer objetivo na vida, a gente vai ter algumas decisões. a serem tomadas. Por exemplo, a decisão de não brigar com o alcoolista quando ele está alcoolizado. Não é uma decisão fácil, não é uma decisão conveniente muitas vezes, mas assim, a conveniência ela é ela é algo que traz resultados pequenos na vida. Se você só fizer o que é conveniente, só o que é conveniente em todos os aspectos da vida, você vai ter poucas coisas boas para você. Se o alcoolista fizer só o que é conveniente na vida dele, é a mesma coisa. Ele só continua bebendo porque ele está sempre optando pelo caminho mais conveniente. Agora, quando a gente pensa no caminho do comprometimento, aí a gente começa a ter coisas melhores na vida. Aí você começa a ser capaz e conseguir fazer quem você é um pará de beber, e você também cria esse comprometimento no alcoolista. Dia após dia. Dia após dia. Em cada interação que você tem com ele.